Como é bom estar mais uma vez aqui em casa. Tomar um cafezinho. É, pessoal. Acabei de chegar de mais uma viagem para o Rio de Janeiro. Muito bom estar em casa novamente. Que venham as próximas. Muitas experiências vividas. Muitos momentos compartilhados. Ali está o Fuscão. A Feizona está lá na casa do pai. Isso aí. Em breve teremos mais aventuras. Vivemos com felicidade. Curtindo aqui. Tomar esse café nesse som maravilhoso. Onde estava lá perto do mar. Isso aí. Faz parte da vida. Viver momentos especiais e únicos.